Música É! Sim, vídeo novo! Pois bem, neste vídeo, como vocês já puderam conferir aí no título, vamos falar, minha gente, do delineador gráfico bonitinho, baratinho da Miss Rosé. Então, se você está curiosa para saber mais sobre este delineador, o que eu achei dele, etc, se ele é bom, se ele não é, se ele presta, etc, já deixa seu joinha aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, porque você sabe, né, seu youtuber, ele anda afetado, então ele, mesmo você sendo inscrito, não te avisa às vezes que tem vídeo novo, então ativa as suas notificações, que é mais seguro, mas volta aqui toda terça e sábado, a partir das sete e meia da manhã, para conferir vídeo novo, tá bom? Então, bora lá ver toda a resenha sobre este produtinho aqui maravilhoso, mas antes, deixa eu te contar qual batom que eu estou usando, porque este batom, minha filha, querida, eu ressuscitei este batom das profundezas dos meus batons abandonados, tá? Então, ó, ele tem essa embalagem aqui, super antiga da Maybelline, que é o Plume, é da coleção Ida Extreme Matte. Eu comprei este delineador super ao acaso, na primeira vez, eu acho, ou foi na segunda, que eu fui na parte de beleza da Agrippon, que fica no subsolo, tá lá no porãozinho da Agrippon, e ele estava em promoção por R$19,90, ou foi R$13,90, uma coisa assim, acho que foi R$13,90. O preço dele era R$34,00 e ele estava por R$13,00 ou R$19,00. Aí, como eu amo delineador e gosto muito de delineador em canetinha, eu não precisei duas vezes e comprei. Comprei para deixar guardado, para quando os que eu estava usando acabassem, ressecassem, eu comecei a usar ele, na época até era o da Quintos Berenice. Aí, passou-se o tempo, gente, passou um ano e pouquinho, mas no dia desses eu resolvi abrir esse negócio aqui para usar, porque eu estava usando muito o delineador líquido, do formatinho normal, e a única caneta que eu tinha era o gráfico da Maybelline, o Master Graphic, que é bem gráfico usado. Então, eu disse assim, ó, eu vi um vídeo, na verdade, e disse assim, vou usar. Quando eu abri isso aqui, veio a minha surpresa. O meu nome dele, Liquid Airline Big Eye, não é um delineador em caneta, daquele formato pincelzinho normal, como vocês vão ver aí agora, porque eu vou lançar o vídeo dele mais perto e mostrando. Ele é um delineador gráfico, ele é um delineador gráfico perfeito para mim, para você que é descoordenada e gosta de delineado fino. Ó, ele é bem pretinho, não mancha se você passar uma vez e ele não pigmentar, você pode passar outra por cima sem esperar secar, que ele não vai manchar. Então, ele é bom para isso, para você que está ainda aprendendo, então está fazendo devagarzinho, carimbando para depois fazer o definitivo. Não precisa se preocupar, porque quando você voltar e repassa para fazer o traço reto, né, depois que você já der o calcô, ele não vai retirar, não vai manchar nem nada. Fica um preto bem intenso, é uma cor bem, bem, bem marcante. E como ele é menorzinho, ele é diferente do Master Graphic, porque ele tem esse formato menor, fica mais fácil você fazer a ponta do gatinho. Fica um gatinho mais fácil de ser feito sem ficar tão gráfico, sem ficar tão puxado, tão egípcio, como eu uso normalmente. Então eu gosto bastante, gostei bastante dele por causa disso. E eu gosto muito de delineador gráfico. Eu acho que realmente, assim, é muito fácil de você usar e de você fazer o gráfico, porque ele te dá uma ponta, uma caneta, que é um dos formatos mais fáceis de fazer, é com delineador em caneta, mas ele já te dá uma ponta pronta. E, como eu vou dizer, não é mole como a dos delineadores líquidos normais, não. Ela é um pouco mais resistente, então é como se você estivesse realmente com o Indrocô brincando. E pra você fazer o final, que é a parte sempre mais tensa, porque às vezes a gente angula pra um lado, angula pro outro e tal, é menos dramático e, assim, delineado, gente, nunca fica 100% igual os dois olhos. Mas, no entanto, entretanto e todavia, no geral, o comum é que ele fique entre 80% a 70% parecido. Quando você é descoordenado, isso aí reduz mais ainda. Mas com um delineador desse, um delineador gráfico, você consegue deixar essas chances, essa porcentagem bem próxima, porque você vai conseguir ter espaço pra fazer o delineado direitinho. você vai conseguir marcar, você vai conseguir fazer pontos só no olho, só olhando assim, né, com o espelho de frente, de onde você tem que puxar pra ficar minimamente parecido. Então, eu acho que é assim, eu percebi que dos formatos, o gráfico é o mais fácil de você conseguir fazer. E quando você tem um gráfico que é num tamanho razoável, né, muito grande, como o Master Graphic da Maybelline, e nem muito pequeno, porque existem outras menores, eu acho, fica melhor ainda. Esse é o formato perfeito pra você que tá querendo começar a usar e que não quer nada muito dramático, mas você quer uma marcação bonita, você quer um puxadinho ali, começar a treinar e fazer. Mas é aquilo, não existe milagre. Delineado é prática. E aí você tem que praticar todos os dias. Sobre pigmentação deste delineador, o que falaram da pigmentação dele? Eu fiz um traço aqui dele, fiz o traço, depois eu passei pra, né, confirmar o que eu estava falando, de que ele não sai, não mancha, não retira o que tá por baixo. Ele é muito pigmentado, ele tem um preto bem preto, ele não sai, não transfere, então, ó, eu tô passando aqui o dedo por cima, ó, e não sai, tá? Só um pouquinho, vou fazer um teste que vocês vão ficar com nojo. Mas, gente, é minha própria babinha. Vou passar o dedo, que eu vou passar aqui. Bom, ele sai com água, tá? Ou com baba, mas a baba retira tudo, então, baba é o demaquilante natural mais poderoso do universo. Sai, sei lá, porque na nossa saliva contém ingredientes incríveis que retiram qualquer maquiagem. Então, com a baba ele sai, não sei se com água ele sairia. Aí, a gente já tem um problema, porque aqui, o fabricante fala, né, a Miss Fuzé diz, que o Big Eye é o waterproof, ou seja, o Big Eye é a prova d'água, mas o Big Eye saiu com o cuspe. E esfregando, ele saiu também, então, ele não é tão a prova d'água assim. Entretanto, no entanto, e todavia, eu já lacrimejei com esse delineador e ele não saiu. Ou seja, ele não é a prova d'água, mas ele é resistente à água. Água, assim, mínima, né? Há lágrimas, há lacrimejação, porque a cuspe ele não é resistente. Duração dele. Assim, se você lacrimeja razoavelmente bem, né, e geralmente a gente lacrimeja aqui nesse cantinho, então maquiagem aqui no cantinho sempre sai um pouco mais, fica tranquila, que mesmo você lacrimejando, ele vai durar no seu olho, assim, calculo eu que umas seis, sete horas, vai. Geralmente eu faço minha maquiagem, é... É uma maquiagem completa. Eu me maqui... Eu... Tem semanas que eu me forço a todos os dias fazer a maquiagem só dessa região, assim, do olho. Então todos os dias eu treino a região do olho, que é o quê? Neutralizar a cor da pálpebra, aplicar a ação de sombra, e delinear... E delineado. Então todos os dias, durante uma semana, 15 dias, eu faço esse ritual. Eu só marquei os olhos. E aí geralmente eu faço essa maquiagem por volta das nove horas da manhã, e retiro às cinco... Cinco e meia da tarde. Então são o quê? De nove às sete horas, são umas oito horas, quase, de maquiagem. E durante esse período, durante esse período de dias em que eu testei esse... Esse delineador, ele funcionou muito bem. Inclusive, acho que em dois vídeos eu apareci já usando ele. Foram dias bem quentes, assim. Então ele tem uma boa duração, mesmo você dando levas lacrimejadas. Como eu falei, ele não... Ele se desaprova d'água, mas a gente viu que ele sai com cuspe, então ele não é aprova d'água. Então vamos dizer o quê? Ele é resistente à água, a respingos. Mas será que na chuva ele fica? Então fica essa pergunta aí. Eu acho que pelo preço ele vale super a pena você comprar, é um produto bom, tem um formato bom, e se você tá começando, você vai pagar barato por um produto que tem uma certa resistência à água, tem uma durabilidade boa, uma pigmentação boa, fixação boa, e um formato fácil de utilizar. Então eu acho que, assim, pra mim vale super a pena, uso bastante, gosto bastante, e super indico, tá? É isso, se você gostou dessa resenha, se você já testou esse produto, conta aqui embaixo pra mim o que você achou dele. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, e de se inscrever aqui no canal, porque quem não tá inscrito, assiste sempre primeiro, e ative as notificações, porque se o senhor YouTube revoltado e chifrado não te avisar, de qualquer jeito, você vai ficar sabendo que tem vídeo novo, do sentido contrário, te esperando. Tá bom? Beijos, e até o próximo vídeo. Tchau!